E aí, Vic. Como é que tá meus coqueiros, brother? A cena tá doce. Eu quero ouvir o barulho de todas as solteiras aqui na casa. Só as solteiras? Hey! Onde que são os solteiros aqui? Mais todos os solteiros? Não, muito, muito, muito. A próxima música é pra todos os corações apaixonados, pra todos os solteiros. Vamos embora. E eu quero ouvir o barulho de todas as solteiras aqui. E eu quero ouvir o barulho de todas as solteiras aqui. Uh! Feliz dia dos namorados pra todos. Yeah! E quem ama vai fazer o coração assim bonitinho. Coração, sou o coraçãozinho. O meu coração sempre foi o mar de aventuras e emoções. Com recordações de velhas paixões. Sem esquecer mais ilusões. Que eu senti sempre que visse o novo amor partir. Foi quando entendi que tem que se perder para ser um grande vencedor. O quê? Deve ser as relações. Não passaram de ilusões. Trocamos promessas tão coesas entre meus lições. Como juras. Eu ternuras. Eu ternuras. Frases puras. Faço duras. Mas estou pura. Porque eu acreditei no amor e a aventura. O quê? Diz-me, coqueiro. Diz-me, coqueiro. Como é que é? Quem será? Só vocês assim. A mulher. O quê? Que carrega outra parte de mim. Mais alto! Quem será meu verdadeiro amor? Está bonito. Outra metade. Que não me maldade. Aham. Alma sempre a paz é feliz. Quem será? Quem ama faz barulho! Quero ser feliz ao lado de alguém que me ame como eu sou. Quem se entrega a mim, se dedica a mim que percebo o amor que dou. Ser feliz. Oh! Ter alguém. Oh! Para amar. E cuidar. Ressinhar. Creditar. Que esse alguém um dia vai chegar. Mas se este alguém demorar chegar, desespero ficará no ar. Quem? Até quando vou ficar sem alguém para amar? Quem procura acha. Oh! Quem espera alcança. Mais cedo ou mais tarde eu vou ter alguém e não pedi a minha esperança. Qualquer. 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 Você. Quem será? O quê? A mulher. Que carrega outra parte de ti. Tá bonito. Quem será? Quem será o meu verdadeiro amor? O quê? Outra verdade. Que não me maldade. O quê? Quem será? Alguém que me ama como eu amarei. Quem será? Amor da minha vida para é dela minha mulher. O quê? Aquela porque eu espero dia e noite meu verdadeiro amor. Quem será? Quem será? Quem será? A mulher. Que carrega outra parte de ti. Você. Quem será o meu verdadeiro amor? O quê? É? É? O quê? É? Não有arei meu verdadeiro amor. O quê? Só um bocadinho. 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 São vocês! O que? 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 São vocês! Obrigado! Está tudo doce aí à frente! Quem está a gostar, bate palma e faz barulho! Vamos embora! Isso é meu quadro, bebe! O que? 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 Quem sabe? Quem é que eu sou assim? O que? Vamos! Mais devagar, assim quero O que? O que? Encosta, baby, sem medo Minha voz no teu ouvido é Come on! S quente És dos balones Miss Universo Frente sensual Trazem tribal Fazemos fantasias tipo pernaval Charme estilo With the flow Estás no meu canal Here we go Apaga Eu não quero a luz acerta Deixa-me saborear assim O que? Tenho sentido O teu destino mudar Comigo vais ter que ficar contigo Comigo não duvidar O que? O que? O que? Uma chance me dar Comigo te vais ficar P4 É melhor não duvidar O que? O que? O que? Uma chance me dar Comigo tu vais ficar Comigo que? Comigo que? É melhor não duvidar Bonito és linda Ninguém vai contraia E você já sabe O que? Não preciso de traia Só vocês comigo que? 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 Não preciso de traia Comigo que? Não preciso de traia Contigo de traia Nãoberries Não preciso de traia Qualquer Não preciso de traia O que? Não preciso de traia E você não está O que? É melhor não duvidar Vou-te fazer muda Uma chance a mandar É melhor não duvidar Mais devagar, assim quero 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 É melhor, é melhor É melhor É melhor não duvidar Como o que vai mudar Uma chance a mandar Comigo tu vai ficar Em melhor não duvidar Vocês vão te fazer uma chance melhor Comigo tu vai se dar Vocês vão te fazer uma chance melhor Comigo tu vai se dar É melhor te dar Vou te fazer uma chance melhor Comigo tu vai se dar Não é melhor te dar Tira o pé no chão, tira, 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 tira. Ok, já chega, já chega, já chega. Assim, vamos agora chamar aqui uma pessoa muito especial. Pra quem eu peço uma grande salva de palmas e barulho para Bruna Tatiana! Vamos embora! Deu é? Ok! Ok! Boa noite! Ok! Aí! Vamos lá! Vamos lá! Arranquem! Me faz sorrir, com você ao meu lado Eu posso flurir Sai, love Sai, love Sai, love Sai, love Sai, love O quê? Sai, love Sai, love É só, é só, é só, sou bom É só, é só, é só, sou bom É só, é só, é só, sou bom É só, é só, sou bom É neste verso tão complexo que hoje perdi e confesso Que o teu amor é um sentimento que eu respeito imenso Por isso eu penso que és amor do meu universo Que o teu amor inspira a força dentro do meu universo Você é o meu mundo Me faz sorrir, com você ao meu lado Eu posso flurir Sai, love Sai, love Só assim, bonitinho Só assim, bonitinho Aqui Sai, love Sai, love Sai, love Sai, love Sai, love Sai, love A tua mão me ouvir, só que contamina Meus ovos da vida, nunca fui gangsta O rei pico já foi feia Peraí, hoje em dia, nos tornei uma reféria Viva a vida, uma mania Ainda estou-te para trás, ei, sou maia Como é que é? Eu quero ouvir Maru do Jogarão Sei lá, sei lá Sei lá Sei lá Vamos para a acção Sei lá Sei lá Isso, 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 socorro Isso, isso, socorro O que? Isso, isso, socorro Quem gostou, bate um palco e faz barulho, Bruno Tatiara e se acarar a casa? Obrigado! É muito prazer agora, agradecer o que quero e a todos vocês Hoje, nesse dia do amor, que se amem muito e nós vamos continuar Vamos embora! É... É... Já é... Uh! Ok, Bruno! Só você! Todos nós estão... Ok! É por isso... Não te escuta! Vamos! Quatro! 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 Cinco! Ok! Quatro! Quatro! Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. 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 Sim, 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 sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. E não para Mas eu passei Eu não usei A força do nosso amor Eu hesitei E não usei A força do nosso amor Mas, Bruno, é o que eu sinto por ti É muito forte Não é igual a nada Por isso eu sofro a linha O que eu sinto dentro do meu peito O tempo não para O vento não apaga Bruna Tatiana Obrigado! Obrigado, meu amado! Oi, amor! Oi, amor! Oi, amor! Oi, amor! Oi, amor! quem quer me beijar ai? quem quer me beijar ai? nosso amor é oie nosso amor é oie 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 Assim os telefones, assim acender Cantem comigo minha gente Vocês sabem? Querem ouvir Só liguei pra dizer Às vezes ainda doi, mas eu prometo vai passar Se por acaso eu chorar nessa conversa Não liga, são saudade de nós Mão no ar Eu espero que contigo também esteja tudo bem Que estejas a ser feliz com esse outro alguém É que hoje, é que hoje bateu uma saudade Que eu resolvi ligar, espero não estar incomodada Tá tudo bem? Tá tudo bem? Pois a vida é mesmo assim E sinto pela tua voz E sinto pela tua voz Que está feliz Que pelo menos você conseguiu O que você quer E oiço choros de crianças E me fazem lembrar os filhos que eu queria ter Eu quero ouvir os vocares a cantar A noite é um choro de verdade A mão direita, a mão direita, a mão direita, a mão direita Eu quero ouvir o grito das garimias Ai, se tivesse uma garimia pra dançar com o bim Mas eu ainda sinto muita saudade A noite é um choro de verdade Verdade Eu ainda sinto muita saudade A noite é um choro de verdade Meu amor Meu amor Assim baixinho, som no piano, som no piano, som no piano Quero ouvir Tá tudo bem? Pois a vida A nossa voz é senoar, senão alegria Dentro da tua voz Estás feliz Que pelo menos você conseguiu Que você quer E os choros de crianças Me fazem lembrar Que eu queria ter Quero verão ainda Já andam Verdade Eu ainda sinto muitas saudades À noite eu choro de verdade Mas eu ainda sinto muitas saudades À noite eu choro de verdade Eu ainda sinto muitas saudades À noite eu choro de verdade A nossa mão direita se no ar Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eu quero ouvir assim a nossa mãozinha do cá no céu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501